Bom, queridos, hoje é um momento muito especial e sobre esse canal que fala da Palavra de Deus, nesse mês nós estamos celebrando quatro anos nessas jornadas juntos. Nós estamos estudando, aprendendo com as Sagradas Escrituras. E antes de mais nada, eu gostaria de dedicar esse momento para refletirmos como Deus tem sido fiel ao longo desses anos. Em todos os estudos que compartilhamos e que fazemos aqui, a luz da Palavra de Deus, a verdade que nós sempre trazemos aqui sobre o estudo da Palavra, cada versículo estudado, cada estudo elaborado nas madrugadas, em horários totalmente diferenciados para não incomodar, para você que pensa que eu tenho tempo para de repente fazer esses estudos, eu tenho trabalho fixo. E eu, separado desse tempo, separado até mesmo da atenção que eu tenho que dar para a família, eu também coloco ali para fazer esses estudos de madrugada. E eles possuem o objetivo de nos aproximar mais a Deus. E eu só tenho aqui expressar a minha gratidão, a minha profunda, meu profundo sentimento por todos vocês que são inscritos no canal, vocês que estão comigo, a cada vídeo, a cada momento que eu coloco algo aqui, nessa comunidade que vem crescendo, mas não crescendo somente em número, mas crescendo também em espiritualidade, buscando a Palavra de Deus, as suas mensagens, os comentários que eu leio, eu leio todos os comentários, e muitas vezes, para mim é muito emocionante ver que pessoas falavam assim, eu precisava tanto dessa palavra, que palavra abençoada. Sendo que isso não é motivo de eu me exaltar, mas é motivo de alegria, de confirmação, entender que fazer esse canal não foi um projeto para que o meu nome fosse exaltar, tanto que ele não tem meu nome. O objetivo do canal é frutificar, é dar fruto, e tudo isso me dá ânimo, todas essas mensagens, comentários, dúvidas, tudo isso me dá ânimo, para eu poder continuar, porque só Deus, só o Pai conhece as intenções do nosso coração. E eu quero incentivar você, que de repente me vê, é escrito, e admira de repente um trabalho que fala da Palavra de Deus, e você de repente pode ser uma pessoa que gosta tanto da Palavra, que gostaria de compartilhar, eu gostaria de te incentivar, eu gostaria que você também dê esse lugar para começar. Faça o seu canal, não se incomode se alguém vai te julgar, se pessoas vão ficar duvidando, ou de repente vão até escarnecer, olha, fulano ali fazendo vídeo. Por tudo isso eu já passei, queridos, por tudo isso eu passo até hoje. Pessoas que não acreditam nesse projeto, pessoas que acham que a intenção não é a intenção mais salutar e pura. Por tudo isso eu passo, mas eu me emociono cada vez que eu vejo pessoas que verdadeiramente falavam assim, olha, eu nunca tinha parado para pensar como essa Palavra estava dizendo, e parece que Deus, ele tira, ele tira todo o impedimento da pessoa entender a sua Palavra. E isso não é porque eu estou aqui, mas é porque a Palavra revelada, ela por si só é poderosa, ela por si só vai até os corações, e aquele coração que já está com fértil para poder recebê-la, ela vai lá e germina. Para mim é emocionante demais, queridos. Quatro anos de dedicação ininterrupta, sem deixar uma semana sequer falhar, ainda que tivesse momentos que eu não podia, não estava conseguindo e pedia misericórdia a Deus, e fiz, debaixo da graça de Deus, estudos para que todos vocês pudessem ter acesso. Queridos, esse canal são quatro anos, e eu vou deixar alguns flashes de momentos aqui, de estudos, que eu posso dizer que foram momentos marcantes, que foram momentos especiais, sim, todos eles são momentos especiais. Desde o vídeo que tem quase nenhuma view, como aquele vídeo que é o que tem mais, independente. Para mim todos são especiais porque falam da Bíblia. E eu gostaria de deixar alguns flashes para você ver, veja comigo. E eu estou respondendo aos nossos inscritos ou pessoas que entram no nosso canal e comentam. E é muito importante ouvir a sua voz, é por isso que estamos aqui. Hoje é a segunda parte dos estudos que fizemos há meses atrás, falando se realmente em Corinto a mulher deve usar o véu. E Jesus, a chave hermenêutica. O que está por trás dessa teologia? E sabe por que eu estou falando isso? Que tem mistérios sobre a presença de Deus. Nossa base bíblica, sim. Será, queridos, que a salvação, ela pode realmente ser perdida por um cristão? Será que essa palavra é verdadeira? Ou será que isso é uma forma de colocar medo? Medo nas pessoas que estão dentro da igreja e não querem pecar. Quatro jovens que vão nos ensinar muito como manter a identidade espiritual e pessoal. Bom, queridos, e diante desses quatro anos, eu gostaria de dizer que é claro que eu também olho para o futuro. E eu estou muito animado, eu ainda olho para frente e eu vejo que ainda tem algo para vir, ainda tem coisas para acontecer. E eu quero continuar me aprofundando cada vez mais com estudos, explorando os novos temas. Mas, acima de tudo, eu quero que Deus possa estar trazendo crescimento para cada um de vocês. Eu quero que o Senhor possa se fazer presente através desses estudos, a cada coração que possa estar vendo. E eu gostaria de pedir a sua ajuda. A sua ajuda para poder comentar aqui se você deseja ver algo mais nesse canal. Você que já tem acompanhado, tem algo que você sente falta? Olha aqui, eu vou selecionar daquilo que eu olhar ali, eu seleciono com certeza um para comentar e de repente elaborar algo. E eu quero também dizer que esse canal aqui, como ele tem o objetivo de levar o entendimento da Bíblia Sagrada e daqui dar estudos, uma certa feita estava orando, estava orando, falando com o Senhor em um momento que nem conseguia dormir. E o Senhor, ele ministra o meu coração, dizendo que palavra é importante, totalmente importante. Mas, existem outras coisas necessárias e uma delas é a oração. E aí eu gostaria de dizer, o que você acha de nós termos aqui lives de orações? De ter ali um estreitamento, de repente, entre mim e vocês. De orar, de falar com pessoas que de repente estão precisando tanto. Às vezes estão com dificuldades, estão desanimados, estão sem esperança. E às vezes parece tão longe quando olha somente o estudo, vê aquele estudo ali, fica agradecido, mas ainda parece que há uma distância muito grande entre eu e você através da câmera que eu gravo todas as vezes. E uma coisa eu tenho que dizer, estou somente eu e o Eterno. Aqui a gravação, eu não tenho uma equipe, eu tenho somente eu e o Senhor. Por isso que, para muitas pessoas, pode parecer algo até mesmo caseiro. Eu faço com a melhor qualidade que eu consigo fazer. Eu me esforço para tentar deixar ele da melhor forma, sabendo que eu não tenho ajuda de nada a respeito de patrocínio, nada disso. Nem ajuda física, porque não tem ninguém comigo aqui agora. Somente Deus. Mas eu quero dizer que eu me alegro. Eu me alegro em Deus. Desde o dia que começou esse canal, até os muitos momentos em que eu pensei, Pai, parece que esse canal não vai ter view. Parece que ninguém se interessa de de repente estar olhando a palavra de Deus. Uma palavra do qual eu amo, Pai. Uma palavra do qual eu almejo que todos conheçam, que todos possam ter oportunidade de conhecer. Só Deus e eu sabemos como é difícil fazermos essa obra. E cada comentário de agradecimento, para mim, é muito especial. Você pode ter certeza disso, meu amado. Cada comentário dizendo que foi abençoado, que descobriu algo novo, que aquela palavra foi maravilhosa para mim. E eu quero agradecer a todos vocês por essa jornada que nós estamos fazendo. Eu quero afirmar o compromisso que esse canal tem de ser cristocêntrico, queridos. Aqui quem brilha é Jesus. Aqui o centro é Jesus. Não há outro. Não há outro que brilha aqui. Não há outro que é o melhor. É somente Ele. Espero que vocês continuem com esse canal. Espero que vocês continuem comigo. Sonho. Eu não posso dizer que eu não tenho sonho, mas eu sonho que esse canal seja muito grande. Não para a exaltação dEle. Não para que exista aqui o orgulho, mas para que a palavra possa realmente chegar. Há pessoas que... Porque eu sei que aqui dentro do YouTube, ele só vai chegar, só vai a certos locais, ou só vai alcançar mais pessoas, quanto mais ele for compartilhado. E eu não tenho forças, queridos, para sozinho, sozinho fazer tudo. Compartilhar, passar para pessoas, olha aqui a palavra de Deus, eu não tenho isso. É por isso que eu oro todas as vezes para que Deus levante pessoas semeadoras da palavra que possam me ajudar a levar o evangelho mais longe. Mas acima de tudo, eu agradeço ao Senhor que me deu oportunidade rica e poderosa de estar aqui com vocês, de orar com vocês, de ler a palavra, de imaginar como vai ser você ouvindo, porque antes que você possa ouvir, eu ouço, como se a palavra estivesse ministrando para mim. Então, em primeiro lugar, eu me coloco como o espectador de quem ouve o que está falando. Então, eu quero muito agradecer a vocês também. A vocês que acreditam nesse projeto. A vocês que entendem esse ministério de falar da palavra. E que Deus possa lhe abençoar ricamente, poderosamente, em toda a sua vida. Shalom.